Seja bem vindo senhoras e senhores a mais um vídeo de Fireman Heroes e como acho que vocês ouviram Agora há pouco é bem daquele jeito que eu me sinto em relação ao dia dos namorados aka Valentine Que é a celebração especial que está sendo passada no Heroes hoje Agora uma coisa é que eu detesto dia dos namorados E eu acho que eu já expliquei isso em outro vídeo Mas uma pessoa me perguntou ontem mesmo Por que eu detesto dia dos namorados etc e por aí vai E outras coisas assim Então eu acho que vai ser uma coisa legal se eu explicasse a história deprimida Ou sei lá como você pode determinar Porque foi uma coisa bem triste pra mim Que aconteceu pra eu odiar e tudo É tipo Natal Natal eu odeio porque todo Natal só acontecia bosta Um deles eu quebrei a unha do pé e tudo Anyway Então vamos puxar nesse banner e esperar O objetivo aqui é tentar pegar alguma coisa assim com estrelas de unidade aí Mas provavelmente eu não vou pegar nada E... Tenho 44 Orbs So be it Eu ia botar 45 mas eu decidi eu tocar no meu cofre Então... Anyway Vamos começar isso aqui com muita... Muita tristeza Eu basicamente só vou focar em azul e verde nisso aqui Azul porque dois motivos A Lin E porque também Tá sendo literalmente a cor que eu mais preciso Eu preciso desesperadamente de subacas e tudo So please come to me E verde porque talvez eu quero tentar a Lilina Porque ela ainda é meu pequeno coração Ainda assim Sigh Anyway Well That's the free summon Boys I Didn't expect that I didn't fucking expect That was the free summon For fuck's sake That was the free summon That was the fucking free summon você sabe uma coisa é que o jogo ele já fala que eu não vou mais puxar em azul depois disso porque eu preciso de recursos azuis mas ele já me dá logo a unidade focos nesse banner no free summon para não pegar nada depois eu tô muito feliz mas tô muito revoltado cadê met ok eu vou ter que pausar aqui o vídeo próprio navegador e tudo negócios e vez eu não esperava nem deixou o navegador aberto o ator ok eu vi aqui é menos resistência mais hp e disse no k1 e porque ela tem ardente sacrifício que ela tem ardente e aproveitando a oportunidade sentem que lá vem história eu acho porque de agora em diante a gente só vai sei lá pegar coisa ruim isso aqui deixa eu só confirmar isso aqui quero só confirmar o gunter ok ela dá de um raven that's cool ele teve atualização anyway ok então sentem que lá vem história o motivo de odiar o dia dos namorados é porque quando eu era ok eu quero tentar outra linha por causa do ataque speed bound e também que eu quero puxar em azul o motivo de odiar o dia dos namorados e tudo assim como eu também odeio natal porque só aconteceu bosta na minha vida nessas datas específicas e no dia dos namorados o que aconteceu foi o tá bom tá bom tá bom please please eu quero contar uma história eu quero contar uma história eu quero contar uma história for the love of i can say god tá tem que pausar aqui para ver de novo você fez isso ok então essa foi mais speed menos hp i think we're in a really 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 good spot here anyway eu posso falar agora jogo enfim a história que eu vou contar é a história de quando eu estudava no ensino fundamental ah tá ainda bem que fumou boro eu tava no fundamental e tipo naquela época eu vendia chocolate que minha mãe fazia umas trufas de chocolate tudo aí no era 50 centavos inclusive cada e eu continuei vendendo do ensino fundamental até um acho que dois anos no médio aí não quero bonfire aí o que aconteceu foi que num dia especial do dia dos namorados sim para celebrar e tudo a minha mãe ela fez uns chocolate chocolate especiais uns pirulitos de chocolate e eles eram muito bons tipo muito bons mesmo mas ela só fez 50 para levar lá para o colégio na bolsa térmica e tudo e quem quisesse podia comprar para compartilhar e tudo assim aí eu pedi para ela se podia comprar o próprio filho pedindo para poder comprar todo o negócio da mãe e aí eu comprei e quando eu fui lá e tinha vendido já 49 tinha um último na bolsa e todo mundo que queria aquele último vinha eu falava não isso aqui já foi comprado e tudo já tem dono e aí o que aconteceu é que eventualmente chegou a pessoa que era o dono daquilo que por mais que eu tenha comprado era para dar para uma pessoa e era uma garota que eu tinha um crush enorme e eu queria também fazer alguma coisa assim de carinho e afeição e tudo para ela aí eu dei o pirulito para ela de chocolate assim tudo e aí depois disso o que aconteceu foi que eu dei ela aceitou a gente riu e tudo até perguntou se era porque era de graça tudo eu falei não é porque alguém já comprou para você se alguém fui eu e aí eu fiz todo o negocinho amoroso carinhoso e tudo aí depois disso ela nem abriu o negócio na minha frente depois disso ela saiu e tinha uma grade lá pelo colégio que dava para ver pela grade o o resto do lugar é não tem orb verde isso aqui então whatever que dava para ver lá a quadra e tudo e ela foi lá na quadra e o que ela fez foi bem simples ela foi lá com o pirulito sentou do lado de um outro garoto e foi comer com ele o pirulito eu me senti meu coração muito partido ali eu sei que aconteceu uma coisa boba e tudo mas por uma idade que eu era e tudo eu senti um heart breaking ferrado mas muito ferrado mesmo doeu meu coração ter visto aquilo que eu empenhei tudo e depois disso quando eu fui a realmente ela veio e depois disso quando eu fui assim tudo confessar para ela e tudo assim me deu um friendzone anos depois falar que eu gostava dela quando era mais novo e tudo tipo tipo o dia dos namorados para mim foi um desastre e sempre foi muito doia bastante para ser honesto most time também tem que ver as vezes essa tarde eu porque estava querendo ela e tipo doeu bastante quando eu era criança assim porque eu ela foi minha primeira crush e no dia dos namorados você vê isso assim acontecendo na sua frente é dói bastante no coração e é você falar que todos os namorados eu passo uma desgraça também de toda vez que eu abri meu facebook no dia dos namorados está um monte de gente assim namorando com uma pessoa especial e tudo enquanto eu estou aqui sozinho na minha eu há uns 3 anos 3 anos não 4 eu ficava sempre assim durante todo o santo ralo não durante todo o santo dia dos namorados aí depois disso eu arrumei uma namorada e tudo e ela me dispensou brutalmente no ano seguinte doeu bastante eu ainda queria falar com ela hoje em dia só com uma amiga mesmo mas qualquer coisa eu acho que ela nem acha que eu existo mais o que é bom para ser honesto e basicamente deu muita bosta assim na minha vida nessa questão desses dias então é eu tento apenas aceitar o que aconteceu e tudo não tem muita não tem muito porque assim tem alguma tem alguma coisa assim que fica presa a mim whatever ok então no fim foram duas duas limbs eu não sei qual tem um IV melhor acho que a mais speed menos hp tem um IV melhor e eu pretendo passar é essa skill magnífica aqui ataque speed bound eu pretendo passar para a catarina então eu vou ficar com uma e pronto eu não sei se eu dou merge ou algo do tipo na verdade eu vou aproveitar que a gente ainda tem mais uma e vamos só ver aqui ratings ok vamos dar aquele olho é só tem um azul mesmo então eu acho que isso é para finalizar mas bem tipo é meio que por isso que eu é subaqui por favor subaqui não eu só queria subaqui enfim eu acho que vocês meio que já sabem porque desse negócio meio para os deslumados e tudo mas como padrão desse jogo toda vez que eu falo que eu odeio alguma coisa ela me recompensa brutalmente eu devia ter parado de puxar mas eu queria eu queria uma fuja azul queria o subaqui pelo amor de deus eu preciso desse flyer idiota anyway então acho que é isso muito obrigado a todos que assistiram em tudo provavelmente alguém eu sei que tem eu não lembro o nome agora mas eu sei que um amigo aí um companheiro aí um inscrito que acompanha o canal e tudo eu considero todo mundo que acompanha amigo etc ele vai ficar muito salty por essas duas linhas que eu peguei se ele não tiver pego uma ele vai ficar muito salty comigo e me desculpa sério me desculpa nossa eu estou tão chateado tomara que ele tenha conseguido eu não sei se ele conseguiu tomara que ele tenha conseguido uma linha que ele tinha falado que ele só tinha uma linha e linha waifu dele ele só tinha uma e das quatro linhas que tem no jogo ele só tinha uma e era brave tomara que ele tenha conseguido eu estou muito estou muito preocupado espero que ele tenha conseguido enfim e é isso galera chega de desnamorados e agora para a gente se ver fazendo Summon Legendary e até a próxima tchau 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 tchau